Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. O Voo da Coruja 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 uma matéria lida num jornal e na verdade não foi nem um jornal só, saiu em todos os jornais também, por isso que eu estou dizendo a senhora, 97 por 98% de tudo que está aí é matéria de jornal, matéria jornalística, foi simplesmente clicada, eu sou aposentado e eu leio uma matéria, eu leio ela, eu posso levar 30 minutos que eu leio uma única matéria, tem gente que lê em 30 segundos, mas um aposentado lê em 30 minutos, então essa aí eu lembro muito bem, porque foi um ato de vandalismo, em que algumas pessoas colocaram faixas para apoiando a intervenção militar e outros não apoiando, aquela confusão generalizada e todos os jornais que estavam publicados nessa exata data aí. É Campos da PUC? Da PUC eu acredito que tenha sido minha filha. É, é, falando, é, o senhor está caracterizando assim, essa, todo mundo tinha acesso ou só o senhor tinha acesso, é, lá, a sua internet, a sua, a sua página específica? Não, deixa eu explicar isso também, excelência, foi bem, foi com a senhora, é, na minha casa, a princípio moram 4 pessoas, esse, a maioria dessas matérias aí, acredito tenham saído de um PC, esse PC, ele, a senhora sabe também que eu tive uma academia, né, então mas vamos por partes, na minha casa até sexta-feira são 4 pessoas morando, a partir da hora do almoço de sexta-feira eu tenho mais alguns agregados, que é o meu cunhado com a minha cunhada, o meu irmão com o companheiro dele, é, a minha mãe, a minha sogra, vários amigos do meu filho, vários amigos da minha filha que não moram aí, mas que depois do almoço ela vai pra minha casa, por quê? Porque é pela proximidade da praia, então todo mundo tá ali, nós temos um PC no escritório lá, é um quarto que eu tinha vazio, que eu fiz um closet e anexei um escritóriozinho e um tablet que fica na varanda, todo mundo tem acesso a esse tablet, por quê? Porque nós temos uma caixinha também na JBL e a varanda lá em casa, ela começa na frente e vai falar que ela vai acabar lá atrás no flasqueiro, é uma varanda gigantesca, então quando o sol, se alguém tá querendo pegar sol, tá lá atrás, porque lá atrás tem o chuveiro, se alguém tá querendo se esconder no sol, tá acomodado mais lente da varanda. E aonde essa caixinha da JBL se encontra? Se encontra esse tablet, porque ele que alimenta ela com as playlist e automaticamente fica lá logado 24 horas, entendeu? E o PC, por exemplo, aí eu vou voltar lá na academia, esse PC, ele era um dos quatro computadores que eu tinha na academia. Eu tive a academia de 2013 a 2015, tá? Então eu tinha uma média de mil alunos numa baixa temporada e chegava a ter 1.200 alunos no verão. Então nós tínhamos esses quatro computadores, um na recepção, que era pra atender o pessoal que realmente é da biometria, a recepcionista que é que atendia isso. Um no salão, um no consultório das nutricionistas e um no meu escritório, que era o computador central, né? E os outros eram secundários. Esse aí era o computador administrador. Todos eles eram interligados por um programa de gerenciamento, tá? Então com esse programa de gerenciamento, todos eles tinham a mesma face, a mesma logo, a mesma barra de ferramentas. E quando eu vendi a academia em 2015, ela foi vendida completa, mas o computador da administração, o novo proprietário, teve que comprar um. Por quê? O da administração tem documentos, tem o dever da escola, que meu filho saiu da escola direto pra academia pra fazer os deveres de casa. Tem fotos nossas, tem vídeo baixado. Então, resumindo, o computador da administração foi pra minha casa. Quando da venda da academia, os três outros ficaram e esse foi comigo. O programa automaticamente foi repassado nos dados dos mil alunos pro novo proprietário. Só que, pra que rodasse esse programa, tiveram que ser feitas várias configurações nos quatro computadores. E uma dessas configurações era como na barra de ferramentas. Quando você busca o nome de alguém, era dessa forma que a gente buscava os alunos. Porque no verão era uma loucura, era o número dos seus alunos. A gente buscava pelo primeiro nome e os três primeiros dígitos do CPF. Então tinha lá nome, você clicava lá no nome, vou botar Antônio. Aí ele tava lá já desconfigurado. CPF. Aí a gente colocava os três números primeiro pra cair. A ficha abria a tela, a ficha certinha do aluno. Se ele tivesse sendo acessado pelo salão, só a questão de professor, a das nutricionistas, que eu dava gratuito uma consulta mensal. Mas se o cara quisesse, se o aluno quisesse, se consultar mais vezes, então tudo isso ia acabar no meu computador. Tá? Eu só tô dando essa explicação de ter que ir lá atrás pra poder chegar ao meu computador. Então, quando tudo isso terminou e eu levei o computador pra casa, essas configurações ficaram. Eu nunca consegui sequer tirar a loucura que ficava girando o tempo inteiro na tela. É uma coisa até fácil, mas não consegui. Então, se eu hoje botava meu nome, por exemplo, Rony, se eu hoje colocasse Rony e clicasse no Enter, ele ia dar lá Rony, vira pouco espacinho, CPF. Tá? Então, se alguma vez na minha vida tivesse sido publicado na rede internet, qualquer, por qualquer motivo, ou dinheiro oficial, ou documento publicado com o meu CPF, eu ia colocar lá Rony, Lessa, Rony e os três primeiros dias ele reconheceria, porque na verdade hoje não buscaria mais no programa. Ele buscaria na rede. Na rede internet. Então, ainda tem mais. Quando o computador, ele, eu buscava lá Rony, aí ele automaticamente aparecia CPF do lado. Se essa pessoa tivesse o CPF publicado, ia dar o CPF da pessoa que não interessa pra nada, mas é a configuração. E se o computador ainda entendesse, ou então se ele não reconhecesse um nome naquela lista antiga, que de 1.200 os nomes que eu tinha, ele, ele bota CNPJ, ele reconhece como se fosse uma empresa. Então, ele, se eu colocar um nome, um nome gringo, por exemplo, que é um nome bem diferente, ele entende que aqui é uma empresa. Aí, ele faz a busca, o nome gringo mais CNPJ. Por isso que eu tô querendo, é, eu tenho essa, fui lá atrás pra poder voltar aqui na frente, porque tem algumas, algumas, algumas matérias, vidas, que simplesmente, como eu digo, eu leio esmiuçadamente uma matéria, eu posso levar o dia inteiro quando é uma matéria, eu posso, muito bem, colar um nome, copiar esse nome na barra de ferramentas, e ele, quando eu vou, atualmente, ele devolver o nome, um CPF ou um CNPJ. Tá, mas, assim, o que eu tô lhe perguntando especificamente é sobre se essas pesquisas foram feitas pelo senhor, ou se outras pessoas tinham acesso, ou que se não foram feitas pelo senhor. É isso que eu tô perguntando, esses dados aí. É, esse, ô, doutora, o computador lá de cima, esse, o PC, é muito reservado a nós quatro, que são os quatro moradores. Agora, no tablet que fica pela varanda, todo mundo, mas todo mundo, por exemplo, não é pessoas da rua, todo mundo de casa, todo mundo frequenta a minha varanda, as pessoas que moravam na sua casa. Então, todo mundo tinha livre acesso para fazer essas pesquisas, essas pesquisas, além do senhor. É isso? Os moradores da sua casa. Sim, senhora. Nessa matéria da PUC, por exemplo, minha filha, que é a Universidade da UERJ, então ela chegou até a imaginar que essa matéria que eu li do campus da UFRJ, que é uma matéria sobre vandalismo, ela tinha achado até que tivesse sido ela, porque a UERJ estava em greve e ela assistiu em vários campos da UFRJ matérias de uma única professora que também lecionava lá na UERJ, e que deixava, fazia um convite para os interessados, quem quiser aproveitar, que eu vou dar aula no campus tal, no campus do Fundão, no campus da UFRJ, no campus, sei lá qual. Então, a minha filha, sendo da UERJ, e a UERJ, o desespero que a senhora acompanhou aí, não sei como é que está isso, se regularizou ou não, a minha filha pulou essa fogueira, vamos dizer assim. Então, o que foi relacionado à Universidade, Estadual, Federal, minha filha, Universitária da UERJ, com graves problemas de atendimento ao campus. Mas, só para concluir, mas essa matéria específica... Desculpa, doutora, só para concluir aqui, mas essa matéria específica que é só para me ver um pouco. Vamos, não é que é dessa. Não, eu falei, pode concluir, fique à vontade, só isso. Ah, tá. Essa matéria específica no campus da URJ, a defesa conseguiu, através do endereço completo, que a delegacia de homicídios colocou, conseguiu identificar que nada mais é do que uma matéria que saiu mais uma vez o dia inteiro em todos os jornais. Bom, então, essa matéria, doutora, eu quero deixar bem claro que não só eu li, eu, milhares ou até milhões de pessoas lembram. Tá, eu vou até aproveitar essa oportunidade que o senhor falou aqui. Sua filha, que provavelmente, tenha pesquisado essas duas matérias. E a gente tem aqui algumas pesquisas de coisas que foram importadas pelo senhor, que seriam as roscas relacionadas para colocar em fuzil, para o up-service. Bom, alguns itens, alguns instrumentos que são destinados ao uso de arma de fogo. Então, eu queria saber se a sua filha tinha conhecimento do que estava sendo trazido para o Brasil. O senhor se recorda do que veio e o que, se ela tinha ciência ou se ela não tinha ciência? O senhor pode descrever o que veio e o que ela tinha ciência e o que ela não tinha ciência? Não, 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 doutora. O que acontece é o seguinte, muitas das vezes, eu posso ter comprado alguma coisa, como eu já comprei até em relógio, mandava para a casa da minha filha e ela mandava até com comida de gás. É, mas eu queria saber o seguinte, quando o senhor mandava para a casa dela e ela mandava para o senhor, o senhor falava para ela o que o senhor estava mandando para ela que ela mandava para o Brasil? Não, mandava, muitas vezes, peçam para a minha prótese. Não, eu não dizia. Nunca dizia para ela o que estava sendo mandado? Não, simplesmente, filha, recebe aí para mim, vai chegar uma encomenda, bota quando você mandar uma caixa, porque foi o que eu estou falando, é o que eu estou falando. Ela mandava até de comida de gato, teatro para minha sobrinha, uma roupa com irmão, um tênis, e mandava tudo junto, a gente deixava fazer um pacote. Ok. Bom, vamos continuar aqui a... é sobre os endereços. O senhor conhece, sim, algumas pesquisas. Eliane Souza Filha, Silva, Eliane Souza Silva, Marina Mota, Lidiane. Não tenho nem ideia. Tem alguma ligação com a ONG da Maré? Tem algum interesse na rede da Maré, ONG, rede da Maré? O senhor tem algum interesse na ONG, rede da Maré? Foi bem lembrado. Não, não, não. Foi bem lembrado, eu sei também, essa foi uma das que a gente chegou a uma conclusão até interessante. Mais uma matéria lida, mais uma matéria jornalística, que a delegacia de homicídios, ela simplesmente fez um resumo e colocou da maneira que ela achou que era conveniente. Então, essa ONG, rede da Maré, por exemplo, eu particularmente acredito que seja a comunidade da Maré, mas não sei qual, porque a Maré é formada de várias comunidades. E nesse dia em que tem a pesquisa, esses nomes, não sei se o senhor pode me responder, são os nomes que estão vinculados à rede da Maré, é isso? Sim. Sim. Então, vamos lá, vou chegar exatamente onde a senhora me perguntou. Esse dia, exato, uma operação policial, todas as vidraças da ONG, rede da Maré, a fachada destruída, crianças embaixo da mesa, professores escondidos no banheiro, aquela faráfernalha que de sempre que a gente quer carioca, está acostumado. E é uma matéria que foi publicada em todos os jornais, tanto televisivos, jornais escritos, blogs, mas o que pudesse sair, saiu. Nesse dia aí. E essas pessoas, é porque de nome assim realmente não tem como lembrar, mas como eu disse lá atrás, que todas as matérias que eu leio, eu leio esmiuçadamente, eu posso levar uma hora para ler uma matéria, porque eu vou querer saber quem é o técnico do time, porque que o gatinho subiu da África, eu vou querer saber exatamente porque o campeão da Fórmula 1, Nova York, se é porque mudaram o combustível dele, eu sou assim, eu sou aposentado, e cada um tem sua forma de navegar, tem uns que lê, simplesmente lêem a matéria. Eu navego, eu navego, então, a minha defesa disse que eu tinha colado e copiado o nome da Rede da Maré, e algumas, não sei se são diretoras, são professoras, natural, como essa, vão ter dezenas. Eu simplesmente, quem é fulano de tal, copia, cola, enfim, mas é natural, é uma maneira de ler, é navegação. Então, só para deixar claro, essa ONG Rede da Maré, o senhor procurou porque naquele dia tinha havido alguma coisa relacionada às organizações da Maré, é isso? Então, nesse dia teve uma matéria no jornal sobre a ONG da Rede Maré, é isso? Exatamente no dia, exatamente, e não deu só no jornal, em matéria de jornalista, na impressa, saiu na televisão o dia inteiro. A Rede da Maré foi totalmente triturada, eu acho que por um helicóptero, se eu não me engano, por um caverão, então, com a parafernalha, 300 crianças debaixo de mesa. E essa pesquisa em relação a integrantes do PSOL, o senhor também, teve matéria também? Também que o senhor pesquisou algum integrante do PSOL? Teve matéria? Marcelo Freixo, a filha dele, a mulher dele, teve alguma matéria nesses dias também para essas pessoas? Todos, todos, a minha defesa vai ter a oportunidade de entregar em mãos à senhora tudo o que a senhora está me perguntando, eles têm impresso, e não somente em um jornal. Aí nós temos o Dia, temos o Globo, temos o Extra, temos outros e-blogs, e Marcelo Freixo, por exemplo, ele é um político do meu estado, então ele é uma pessoa pública. quando falaram da filha, ele é aquele que pesquisou a filha, a filha, chegou a usar estranheza, porque eu não sabia, eu não lembrava que ele tinha filha, eu não sabia que ele tinha filha, mas quando a gente clica na matéria, está lá a foto dele votando com a filha, era uma disputa, se eu não me engano, para prefeito, ele está votando com a filha, está no jornal, não só eu, eu acredito que todos nós tenhamos visto, nós cariocas, porque o interesse dele é matéria, e mais uma vez, a minha defesa tem aí impresso para ser entregue a sua arma. Tá, é mais um endereço. Rua Aristide Caire 194, o senhor tem algum interesse nesse, lembra, o mulher reporta alguma situação, esse endereço? Aristide Caire? É. Isso é mérito mesmo? Sim. Ô, doutor, eu morei no Béia, pode botar aí uns 20 anos da minha vida, ou mais, eu não sei exatamente o que você faz. E Rua do Bispo 227? Vê-se aí, excelência, tem mais ou menos uma direção, eu tenho uma casa à venda em Jacarepavá, tá? Eu não tenho certeza se é esse número, mas eu já procurei saber qualquer coisa relacionada a Rua do Bispo, porque eu recebi uma das propostas, dezenas de propostas de imóveis em troca, porque a minha casa lá acaba ficando caro. Então as pessoas tentam enfiar um apartamento, enfiam um terreno, enfiam dois cabos para tentar botar como parte de pagamento. Eu só não tenho como precisar de exatamente um número, público, mas o que eu me lembro mais ou menos de Rua do Bispo é um apartamento que foi me oferecido como parte de pagamento, tá? O senhor chegou em lá a ver esse apartamento? O senhor chegou em lá a ver esse apartamento? Negativo, deixa eu contar a particularidade que tem a Rua do Bispo. A Rua do Bispo, número 117, a senhora que foi policial, deve se recordar disso, não trabalhou na área do primeiro batalhão. Não, eu não fui policial, não, só fui para montar a vida toda. Pode continuar. Ah, então, é o que me disseram que eu falava que tinha sido policial, então me desculpa. A Rua do Bispo, número 117, ela é a entrada principal do Rua do Turano. O nome da entrada é 117. Qualquer policial do Rio de Janeiro vai dizer que está tendo o Rua do Turano, 117. Qualquer coisa é 117. No Rua do Turano, 117. Então, não tenho certeza exatamente de se foi isso aí. que um apartamento já me foi oferecido na Rua do Bispo e não me interessava por nada porque um elefante branco não teria liquidez no apartamento daquele local. E a casa está lá à venda até hoje. Mas o senhor chegou a pesquisar mesmo sem ter interesse? Não, mas só, doutor, eu estou dizendo que talvez possa ter. Porque a única coisa que eu me recordo da Rua do Bispo é isso. Não me recordo mais na Rua do Bispo. Perguntei a minha família. Ninguém se recorda de ter visto na Rua do Bispo. Bom, acessada a questão dos endereços, vamos em relação a algumas pessoas, né? O senhor tem alguma relação, algum contato? Já teve algum contato com o brasão? Nunca. Nem de vista. Nunca teve contato com ele? Nem de vista. Ok. Com algum vereador? Um vereador? Sim. Eu conheço, foi me perguntado na delegacia de homicídio, Marcelo Siciliano. Qual a sua relação com o Marcelo Siciliano? Muito pouca também. Conheci quando eu tinha um estúdio de tatuagem do Shopping Barra Gord. Eu sou tatuador há 34 anos. Então eu não tinha um... Eu vou contar 15 anos atrás como eu conheci. O Shopping Barra Gord, não sei se você já conhece ali no Recreio, ele é quase em frente, uma das entradas dele, que é uma entrada lateral, em frente à Secretaria de Esporte do município. E toda quarta-feira tinha um futebol seguido de um churrasco que o secretário de esporte, que na época era Gustavo Sintra, se eu não me engano, ele promovia. Então, o pessoal do Shopping ia em massa pra lá. Quando eu... Dez horas da noite, o estúdio de tatuagem estava sendo fechado, encerrado, expediente, eu corria pra lá e ficava até uma hora, duas horas da manhã. Ali eu vi o Marcelo Siciliano. E o Marcelo Siciliano, ele fez muita campanha em Jacarapaguá. Eu também morri na freguesia. Então, o Siciliano era um cara que chegava na mesa de todo mundo e... Pô, abraçava todo mundo, bebia do copo dos outros. É político, né? Mas nada ali, nunca soube o nome da esposa dele, não sei o terceiro nome dele, por exemplo. É Marcelo Siciliano e só. O senhor não tem um contato de telefone, um contato de se encontrar, nada social, nem político, nenhum contato? Negativo. Tá. Depois que o senhor ficou preso, depois que o senhor foi preso, Alguém passou a intermediar o seu contato, seja com a sua esposa, seja com o Márcio Montalvani? Não entendi. Depois que o senhor veio a ser preso, naturalmente, ele deu um contato direto com algumas pessoas. E eu quero saber se, assim, alguém passou a intermediar o seu contato com o Márcio Montalvani ou com a sua esposa. Eu estou no presídio federal. Eu sei. Aqui não pode falar nem com a célula do lado. Nem com a célula do lado que eu tenho acesso. Tá, então ninguém que vai aí, que tem acesso ao senhor, tem contato com eles, com a sua e o seu contato com eles. Com a minha esposa? E com o Márcio? Isso. Com a minha esposa eu tenho pelo palatório. Sim. E com o Márcio Montalvani, alguém passou a intermediar o seu contato? Eu mando um abraço para o Márcio, como eu mando um abraço para mais uns três Márcio. Eu entendi, mas eu estou falando só desse Márcio mesmo. Não quero mais saber dos outros. Só do Montalvani. Alguém passou a intermediar o seu contato com eles? Nunca. Não. É, em relação ao correu, Com que frequência vocês se encontravam? Com o Elson, né? Meu compadre, eu conheço o Elson há quase 30 anos. Então, a gente se vê bastante. Às vezes, às vezes, não tem aquela rotina. Toda semana eu vou estar na casa do Elson, toda semana o Elson vai estar na minha casa. Não. Mas, pelo menos uma vez por mês. Isso é domingo. E eu sou padrinho do filho dele. Então, nós temos um contato muito bom há muitos anos. Ele é amigo de infância da minha esposa. Foram criados na mesma aula. O senhor se lembra se no dia do crime vocês se encontraram? Com certeza. Vocês se encontraram no dia do crime? Com certeza. Se encontraram aonde? Ele foi na minha casa. Desculpe, mas qual é mesmo o seu endereço? Qual o meu endereço? É, porque o senhor falou que de um apartamento já que era baguá, outro na baixa. Então, por exemplo, qual o caso que ele foi? Não, não. Foi lá na Avenida Lúcia Costa, 3100. Tá. Aí ele foi na sua casa no dia do crime? Foi no dia do crime. Tá. O senhor se lembra mais ou menos que horas que ele chegou na sua casa? Na época que ele me perguntasse na DH, eu não tinha a mínima ideia, porque tinham 315 dias atrás, mas hoje sim. Hoje nós temos ideia, até porque o próprio processo morre. Ele chegou lá há mais cinco e pouco, cinco e pouquinho. Então tá, nós ficamos bebendo, depois fomos para o Olegado Marcial. Esse dia tinha o jogo do Flamengo. Então vocês ficaram bebendo na sua casa até a hora próxima do jogo do Flamengo? Exatamente. E nesse dia o Suel estava lá, na Olegado Marcial? Ô, doutora, eu sei disso hoje, que estava. Hoje eu sei. O senhor não é amigo do Suel? Eu sou amigo do Suel. Só que tem um detalhe. Quando o Suel está acompanhando a esposa, que hoje eu sei que ele estava, ele é capaz de atravessar a rua, porque ela não deixa ele ficar perto da gente. Ela não permite, se ele tiver que ir ao banheiro, se ele tiver no mesmo restaurante, ele vai atravessar a rua e vai no banheiro do outro restaurante. Só para não passar na nossa frente, porque ela não permite. Entendi, mas o Suel não é um local tão grande assim que você consiga não avistar uma pessoa que você conheça. Então eu quero saber se o senhor viu o Suel no Suel nesse dia. Ô, doutora, eu vou explicar a senhora. Lá pode até não ser tão grande, mas no dia de jogo do Flamengo, com aquela rua, cabe em 5 mil pessoas. Então só no resenha, que é um dos mais badalados, eu não vou ter a aproximação de número, porque eu não sei fazer essa aproximação. Mas é muito cheio. Muito. Um misturo tem 10 pessoas. Então o senhor está dizendo que não viu o Suel nesse dia lá no resenha? Não, não vi. Não vi, não vi. Hoje eu sei que ele esteve lá, mas eu não vi. Tá. Então aí o senhor está da sua casa no horário próximo ao jogo do Flamengo e foi para o resenha junto com o Correio. Ficaram lá até que horas? Você se lembra? Eu sei que horas precisa, mas o que o senhor puder é lembrar. Bom, doutor, eu vou falar o que eu falei na delegacia de homicídio. Nessa época eu era quase uma alfólatra. Então, às 7 horas da noite, eu já não estava nem, eu quase, não era quase mais perceptível. Só que hoje a gente consegue recordar assim. E nós ficamos até 4 da manhã, que era natural, era normal. E os 3 e pouco, 4 da manhã, 5, muitas das vezes eu ficava lá até o ano do almoço. Eu simplesmente ia no meu carro, pegava a muda de roupa, trocava de roupa e ficava. Ou ia no quebra-mar, tomava um banho de água doce, que lá tem o pessoal que lava as pranjas, que é a luga. Eu tomava um banho, tomava café e voltava pela rua. Ficaram só o senhor e o Elcio ou tinha mais gente lá na mesma mesa? Não, só um. Foi como eu disse. Bom, doutor, eu tive jogo das 5 mil pessoas. Então, no final da noite, a gente tem 20 amigos. Quem bebe sabe exatamente o que eu estou falando, porque basta o cara pedir licença. Eu posso botar minha tábua, minha atolipa no seu bistrô? Pode. Já virou meu amigo. O senhor se recorda se vocês saíram juntos de lá? Saímos sim, chegamos e saímos, porque o carro dele tinha ficado na minha casa. Eu tive que levar ele pra minha casa pra ele pegar o carro dele e eu continuei na rua. Alguma barraquinha daquela eu fiquei. O senhor continuou na rua? Aí o senhor, peraí então, o senhor levou o correu pra sua casa, ele pegou o carro dele e ele foi pra casa dele? Pra ele pegar o carro dele, ele tinha que ir embora. E o senhor foi pra onde? Eu levei ele em casa pra ele pegar o carro. Tá, e aí depois o senhor voltou pra rua ou ficou em casa? Não, eu fiquei por ali, eu fico no... Todos os treles ali eu posso ter parado em qualquer um deles. Mas aí já é o dia seguinte, lembrar exatamente qual foi fica difícil. Tá, é um dos treles da praia. É isso? É, é, por ali. Muitas vezes eu vou com quebra-marco. Qual é o caminho que o senhor costuma fazer do resenha pra sua casa? Se não tiver lei seca, é a orla, a própria orla. Se tiver lei seca no local, eu vou pela média. Tá. Ou se eu tiver que deixar alguém no metrô, por exemplo. Ou no metrô não, no BRT. Eu vou pela média. Ok, vou passar a palavra pra outra promotora. Boa tarde, seu Mone. O senhor sabe explicar por que que no dia 24, portanto, mais próximo ao crime, o senhor não se recordava? Onde esteve hoje, passado mais tempo, o senhor se recorda? Aconteceu alguma coisa que o levou a lembrar? No dia 24 de quando, por favor? Do 1, quando o senhor prestou o depoimento e, indagado, o que fez no dia 14, disse que não se recordava. Ah, obviamente. Quando ele me fez a pergunta, eu lhe deixou esperando por 9 horas. E depois de 9 horas, ele me faz a pergunta onde eu estava 315 dias atrás. Exatos 10 vezes em 10 dias. E 12 dias, se eu não me engano. É óbvio que não. E depois disso aí, todo mundo foi se lembrando o que foi fazer. O que que tu fez? O que que tu fez? Por quê? Primeiro que eu pedia quase... Minha esposa já pensou até em me internar nessa época aí. Então, fica aí difícil. Eu mesmo comecei a buscar aonde eu estava, com quem eu estava. E as pessoas falaram, aí alguém tiver a brilhante lembrança de lembrar que foi o dia do jogo do Emelec. Flamengo do Emelec. Aí, se torna uma coisa mais fácil. Por quê? Porque futebol é o lugar de uma cena. Então, vamos recapitulando aqui. O jogo do Emelec, vamos lá, onde foi, quem foi, quem estava, quem não estava, e por aí vai. Hoje, eu me lembro muito bem. O senhor... Desculpa. Pode concluir, pode falar. É, até porque eu estou preso por isso. Então, eu tenho a obrigação de saber até o café da manhã, quando eu tomei. Então, é uma coisa... Porque nós tivemos que repuscar isso. Agora, quando você chega de subetão, depois de ficar nove horas esperando, e o sujeito faz uma pergunta, onde eu estava 315 dias atrás, e ainda me fez alguma pergunta, onde eu estava 4 ou 5 dias, um mês antes ainda, ou seja, 345 dias. E que depois que eu fui, nós fomos procurar saber, essas datas, se tratavam de pré-carnaval, que na minha porta era o bloco da Barra, a Banda da Barra, e uma parte da Feira de Ciências. Ninguém, ninguém, em São Paulo, se alguém se lembra, que foi perguntado 345 dias atrás, se alguém se recorda, aí sim, tem alguma coisa errada. Porque eu duvido que é humanamente impossível. O que alguém aí, no plenário, fez há 345 dias atrás? Eu não acredito que alguém se lembra. Se essa pessoa se lembrar, aí sim, causa estranheza. O senhor sabe me dizer, aí no presídio, o senhor está na mesma vivência que o Correio Elcio? Tô. Por que frequência vocês se encontram aí no presídio? Todo dia. Voltando às pesquisas, O senhor se recorda, se também teve alguma reportagem jornalística sobre o sistema de vigilância de uma determinada sede da rede ONG da Maré? Rede de vigilância? Isso. Sistema de vigilância da rede ONG da Maré. Se recorda também de ter visto alguma reportagem sobre isso? Negativo. Você recorda de ter feito pesquisa sobre isso? Negativo. Até porque, ô doutor, sistema de vigilância, isso não está no jornal. Qual a relação do senhor se possui com uma pessoa chamada Pedro Mara? Educador do SIEP de Belfor Roxo. Educador, não sei quem é. De novo é assim, não estou lembrado. Qual a sua relação ou alguma curiosidade com relação a Lidiane Malanchini? Não tem nem identificar com o SIEP. O senhor costumava pesquisar sobre autoridades, promotores, delegados, juízes, sem ser evidentemente lendo reportagens de jornal que tenha saído no mesmo dia? Não, negativo. Negativo. Se tiver alguma matéria, se tiver algum nome desse aí, é muito provável que esse nome esteja relacionado a alguma matéria. Aí sim. O senhor colocava, se recorda de ter colocado como algum parâmetro de busca? A pergunta é essa, é a objetiva. A filha, por exemplo, do Freixo, como parâmetro de busca? Negativo. Colocou como parâmetro de busca alguma outra autoridade? Negativo, senhora. Qual o seu interesse? Pois não. Com certeza, isso veio de uma outra matéria. Seleciona um nome e vou lá. Aí pode. Qual o seu interesse ou curiosidade em saber quem votou contra a intervenção federal? Isso é matéria, com certeza. Qual a sua relação com o casal que foi assassinado na área da Gardênia? Se recorda de um casal policial com a sua namorada? Excelência, essa aí foi uma coisa até interessante, a senhora lembrava. Que a delegacia de homicídios votou sobre um homicídio ocorrido em 2014. Só que eles se esqueceram, não sei se propositalmente, ou foi realmente esquecimento, de colocar que no mesmo dia, um outro casal foi morto no Gardênia. Que era um miliciano de apelido Palmilha. Não sei se é nome, se isso é algum nome, mas o Palmilha. Eu vi ele pequeno vendendo amendoim torrado. Em todos os bares de Jacarepaguá, todo mundo conhecia o Palmilha, porque ele vendia amendoim torrado. Só que pelo que a minha defesa me passou, o casal relacionado é um casal que morreu em 2014. Por falar no Gardênia, qual a sua relação com o Cristiano Girão? Nunca, eu vi pessoalmente. Tem contato, já fez contato por telefone? Nunca, nunca, nunca. Nem com parente dele, nada. Qual a sua relação com o miliciano de Rio das Pedras? Por exemplo, o Lica. Lica, nenhuma. Lica, não é com o miliciano de Rio das Pedras. Lica, eu cheguei a prender o Lica. Eu prendi com o Lica na Praça Zeca, ele não tem nada a ver com o miliciano de Rio das Pedras. Qual a sua relação, o seu interesse com uma pessoa chamada Sandoval de Franco e Alberto Matos? Conhecia? Sandoval de Franco. Sandoval de Franco trabalhou comigo, ele serviu comigo no bloco. Ele foi preso, parece fazendo segurança de alguns milicianos ou de um miliciano, alguma coisa parecida. Por que o senhor comprou um rastreador? Está na bicicleta do meu filho. É muito grande. Por que o senhor tinha interesses em empurrar radares ao consultar, ou se tinha, consultar uma placa anti-radar? Não, isso aí, excelência, é um adesivo que eu tenho que ter um ambulante que passa no lugar marcial quase toda tarde, ou se não passa toda tarde. Ele vende carteira de telefone, carregador de telefone, isqueiro. Ele vende um monte de puxingando. Inclusive esse troço. Uma vez eu peguei uma tampinha, foi um plástico assim, uma tampa dessa. Chega a ser a coisa mais engraçada e que chega a acabar o ridículo. Porque aquilo ali não serve para nada. Porque o cara que passa e consegue burlar um radar, uma outra que não passou tão veloz, ele não burla. Então uma coisa, quem acha que está comprando uma coisa interessante ali, chega a se virar piada. Isso inclusive tem vídeo no YouTube. Não, a pergunta foi, qual é o seu interesse em pesquisar, se é que o senhor pesquisou? Curiosidade, eu estava com a tampinha desse no bolso. A tampinha, como eu disse, esse ambulante quando ele chega lá com esse troço, ele vende todos em 30 segundos. Ninguém deixa ele embora com um sequer. E eu simplesmente tenho vontade de rir, justamente por essa explicação que eu dei a senhora. Porque não adianta que o cara for ao radar, mas se o outro não passou em uma velocidade, ele vai ser captado de fogo. Então aquilo ali não serve de nada. Então ele vende por 10 reais, ele ganha dinheiro com aquilo ali e todo mundo é trouxa, na verdade. Por que é que eu não tenho utilidade? Aquela tampinha que fica dezenas pelo chão lá no Olegado Maciel, quando ele passa vendendo, tem vídeo no YouTube. Eu lhe vende para a curiosidade, para ter para ver, porque é horrível, é horrível, por favor. Por que o senhor adquiriu uma caixa para enterrar armas? Excelência, essa caixa, ela foi apreendida na minha sala sem um grão de terra. Ela foi apreendida com um monte de máscara de balde, que são feitas de casca de árvore. Isso seria levado para Angra. A senhora sabe que a maresia destrói qualquer tipo de arma. Então, a única caixa que cabe uma espingarda, a espingarda que eu deixaria em Angra, seria ela. Por que? Porque aquela caixa ali, na verdade, o interessante dela não é caixa para enterrar a arma, como eles anunciam. É a tamper médica. É a única proteção para arma que você pode simplesmente jogar na água. Se você jogar dentro da piscina e largar uma semana, não vai entrar uma gota d'água devido a tamper médica. Essa é a finalidade. Então, porque é uma caixa cara, eu comprei ela e ela custa R$ 1.300. Tem nota, tem que ser botado no meu CPF. Para entregar, foi apreendida na sala de casa, com as máscaras que iriam para Angra. E é isso. Por falar em armas, cadê as suas cinco armas que o senhor teria apostilado no exército e não foram encontradas no local que deveria estar? Ô, Excelência, minhas armas estão no caso. Desculpa, qual o endereço onde elas estão? Elas estavam no 3.100. Sim. O senhor sabe que elas não foram encontradas? Não, não sei. Para mim, elas estão aprendidas. Sua esposa, Elayne, tem ciência que essas armas estavam lá? Negativo. Negativo porque o meu cofre, não sei se foi a senhora que teve lá em casa, o meu cofre estava em manutenção, porque a catraca dele tinha travado. E a fábrica daquele cofre, ela fechou, que é cofres americanos. Então, eu tirei elas do cofre, porque eu tinha vindo de trancar novamente. Elas estavam lá na sala, debaixo de uma mesa, é uma mesa que tem um torno, que eu mexo das minhas próteses. Então, aquela mesa, estava lá com as minhas próteses todas. Ela tem uma prateleira, não sei se a senhora se recorda, não sei se a senhora que teve lá em casa. Uma prateleira que é, ela faz um N, ela tanto protege o fundo, a parede e o chão. Então, as que eles estavam atrás e embaixo delas. Nós estamos falando do mesmo endereço, 3 e 100, 65, 66? É nessa casa onde as armas estavam e a sua esposa não sabia onde estavam as armas. Ela não sabe. E onde estão essas armas agora, o senhor sabe? Pois é, doutor, eu acredito que é preenchida, né? Onde estão as armas que a sua esposa tinha registrada no nome dela? Ela não tinha mais, tinha passado para o meu acervo. São as mesmas armas. O acervo da minha esposa foi cancelado. É o meu acervo. Por que o senhor queria desfazer a sincronização do Google Chrome três dias antes de prestar depoimento na delegacia de homicídios? Por favor, primeiro. Por favor, vai de novo. Por favor, eu não consegui entender a pergunta. Por que o senhor queria apagar, ou melhor, desfazer a sincronização do Google Chrome três dias antes de prestar depoimento na delegacia de homicídios? Isso não é para desfazer o telefone? A pergunta foi por que, e se o senhor não tentou desfazer, o senhor pode dizer por que o senhor queria desfazer a sincronização do Google Chrome? Ô, doutora, pode até não ter sido eu, pode ter sido meu filho, que vire fuçando o telefone no iPad. Eu não tentei fazer. Até porque eu não sei fazer. Essas coisas eu peço a ele, se eu tivesse que fazer. O senhor, ao responder as perguntas da doutora Carmen, o senhor disse que com relação a uma determinada pesquisa, era porque o senhor tinha interesse de comprar ou de trocar, salvo engano meu, e o senhor falou que o senhor teria algum imóvel em Jacarepaguá, se eu não me equivoco. Que imóvel é esse? Seria do senhor? É a minha casa. Qual casa? Tem uma casa na Aente. Tem uma casa que está à venda há cinco anos. Qual casa e qual endereço? Professor em Costa, ou professor em Costa, número 841, casa 17. Essa casa está no seu nome? Sim, senhora. Desde 2002. Esse hábito de utilizar terminais de telefone em nome de terceiras pessoas é seu e é antigo? Usar em nome de terceiras pessoas? Usar telefone em nome de terceiros. Por que o senhor utilizava um telefone em nome de Alexandre Mota? Folhas 1601 do processo. O Alexandre é praticamente meu primo. Por que o senhor utilizava telefone no nome dele? Excelência, se eu quisesse esconder, não seria no nome do Alexandre que eu colocaria. Por que o senhor, a pergunta não foi essa o motivo, é por quê? A pergunta é objetiva. Por que o senhor utilizava telefone em nome dele? Tinha algum motivo? Posso ter pedido a ele para comprar? Esse telefone, doutora, é um... É um Santos. É um... É um Android. Por que o senhor colocou no nome do Alexandre uma lancha e uma vaga no Porto Galo Marina? A vaga eu obrigaram a colocar, porque na verdade a vaga eu já tinha a vaga lá no meu nome. Mas como essa lancha nova viria no nome dele, a vaga teve que ir para o nome dele. E a lancha para eu poder atualizar o meu imposto de renda. Eu pedi ele para botar um ano no nome dele. E aí que eu entreguei a minha lancha, que era a mais antiga, eu botei o dinheiro de um carro e peguei a mais nova. E eu pedi ele para que colocasse um ano no nome dele. Pelo que eu entendi, a resposta do senhor é quando eu perguntei, por que o senhor utilizava telefones no nome de outras pessoas? O senhor disse que não utilizava só no nome da sua esposa, é isso? Ou o senhor se recorda, além do Alexandre, outro telefone que também não estava no seu nome? Não, deixa eu reformular aqui a resposta. Os meus telefones são, é um plano família que nós temos há seis anos, tá, Nextel, tá? Um telefone do nome do Alexandre, que eu acredito que seja o, esse que eu disse, um Android, que eu não usava Android. Esse seria o que ia ficar na obra lá de Angra. Teria que ficar o telefone na obra. Então, o Android que eu preparei ele em dezembro, se eu não me engano. E a questão de o Alexandre ter comprado, isso é muito simples. Muitas das vezes eu estava na casa da minha mãe, eu pedi o Alexandre para simplesmente entrar no meu carro, comprar qualquer coisa para mim, para não sair do carro devido à minha mobilidade. Então, agora a senhora falando, eu me recordo até bem que o telefone foi comprado na Dias da Cruz, a loja, eu não sei, eu não tenho certeza se é parte de Físico, Lopraz, é uma dessas lojas bem conhecidas. E Dias da Cruz não existe a mínima possibilidade de estacionamento. Então, o telefone que eu levaria para a obra, que começaria em novembro, eu pedi o Alexandre para comprar um, porque hoje nós temos o recurso da foto, é que há algum tempo atrás nós não tínhamos, eu tinha que deixar em uma obra qualquer um telefone e ficar perguntando como estava. Então, hoje, você compra um telefone barato, que é um telefone que tira a foto, que é um Android qualquer, o mais baratinho, deixa na obra. E o fato do Alexandre ter comprado, eu, basicamente, não vejo problema. O nome trinca de ferro lhe é peculiar? Trinca de ferro? Sim. Trinca de ferro? Isso. Não, mas vai ficar. Não, trinca de ferro não. Existe uma trinca ferro? Pode dizer, trinca ferro ou trinca de ferro. Não, por que tem isso? E é peculiar? E é peculiar, se você se recorda desse nome? Eu já tive esse apelido. Senhor Rony, o senhor foi policial militar de 1991 e, salvo engano, saiu em 2009. Não é isso? Exatamente. Enquanto policial militar, o senhor só tinha essa atividade? Não, não. Eu sempre, eu tinha, eu tinha estúdio de tatuagem no Shopping Barro Morde. Eu, de 2006 pra cá, eu tenho 11 quiosques de refeição. Onde ficam esses quiosques? É, nas comunidades de Varginha e Maníscu. É, a sua esposa e a sua filha sabem da existência desses quiosques? Sabe, a minha esposa sabe. Minha filha, a minha filha, sim, também. Sim. Eles continuam funcionando? Até que eu fui preso. Porque lá, como a senhora sabe, ela deve saber, eu não sei. Lá é a comunidade de tráfico de drogas. Então, eu não deixo ela chegar em pé. Sim, e quem toma conta disso tudo pro senhor? É o senhor que trabalhou pra minha avó durante a vida dele inteira, o senhor Sebastião. Quase apresentando. Nome, nome todo do seu Sebastião em dele. Sebastião. Senhor Sebastião. Sebastião de quê? Ah, mas aí é difícil. É ele que administra... É ele que administra os seus 11 quiosques? É o senhor Sebastião? Sim. É como o senhor Sebastião tá fazendo pra entregar a receita desses quiosques agora? Não está mais. Não está mais. O senhor vendeu os 11 quiosques? Eu tô preso, doutora. Sim, mas quem tá administrando ainda? Sabe dizer, tomou conhecimento através da sua esposa. Negativo. Fiquei sem. Não tem como mandar minha esposa dentro de uma comunidade de tráfico de cópia. O senhor Sebastião não está mais repassando a receita pro senhor, então? É isso que o senhor tá dizendo? Não passa. Acabou. O senhor morava na Lúcio Costa 316566, confirma? Sim. Há quanto tempo? Há uns 5 anos, mais ou menos. Sem precisão. Além dessa casa de Jacarepaguá que o senhor disse que está à venda, o seu único imóvel seria esse? Era alugado ou era próprio? Esse é a Lúcio Costa. Ele tá lá. Além desse imóvel que o senhor se referiu em Jacarepaguá, esse imóvel na Lúcio Costa 316566, era seu ou era alugado? Alugado. Sim. Tinha algum outro imóvel? Tem sim. Onde? Na Lúcio Costa 3200 e Mangaratiba, um terreno também. Então um terreno em Angra do jeito, um terreno em Mangaratiba. No dia do crime, o senhor estava morando aonde? Lúcio Costa 3100. No dia do crime? 3100. E esse 3200 que o senhor falou, quem que morava? Ele tá vazio. Agora tem gente morando, mas ele tava vazio. Sim. Além desses imóvel, o senhor tinha uma lancha que custou 265 mil, segundo o Costa nos áudios, correto? Negativo. Foram 308 mil. Perfeito. Além disso, uma academia que o senhor vendeu por 500 mil, correto? Correto. Um terreno no condomínio Porto Galo, correto? Correto. Um veículo Evoque, correto? Não, não tinha mais. Mas já teve? Já. Sua esposa teve um veículo Jeep Renegate ou um veículo Jeep 2018? Esse era meu e dela. Sim. Porque quando eu vendeu... Qual era a patente do senhor mesmo, senhor Rony? Segundo o sargento. Sem mais excelência satisfeita. Só mais uma pergunta. O senhor já trabalhou pra Rogério de Andrade? Negativo. Qual a sua relação com o Capitão Adriano? Nenhuma. Qual a sua relação com o Lelé, o Playboy e o Macaquinho? São milicianos da pior espécie. Se eu pudesse, eu os prendia. Qual a sua relação com o Vinícius, que trabalha com o doutor Alan Turnovski? Conheço desde criança. Conheço desde criança. Já trabalhou pra algum contraventor, senhor Lesso? Não, senhora. Aluísio Lúcio. Russo. Aluísio Russo. Conhece? Seu nome dele é policial. É um delegado? Ferretti. Conhece? Conheço. Néstor Silvio Soares, conhece? Conheço. Da onde? Do... Da esquina do Lelé Marcial, o barzinho é... Colônia. Onde que ele trabalha? Ah, não sei. Ele é policial civil. É uma delegacia qualquer. Conhece Arlino Imaginário? Ah, esse é antigo. Ele foi policial. Onde que ele trabalha? Há anos eu não vejo. Aonde ele trabalha, não sei. Ele foi perigo na época da chacina de ficar geral. O senhor, quando eu perguntei do Aluísio Russo, o senhor falou que conhecia. O senhor pode esclarecer de onde o senhor conhece? O senhor chegou a trabalhar com ele? Diretamente não. Mas nas operações que reuniam todas as delegacias, a gente ficava às vezes duas horas parqueado em algum lugar. A gente conhece dezenas, centenas de policiais. Antes do senhor ser preso, o senhor mantinha contato com ele? Qual a sua relação com o sargento Volber Roberto da Silva Filho? Volber? E? Segundo consta, segundo consta, foi o Volber. Ele é até falecido, já que botou a bomba no meu carro. Segundo consta, eu não tenho certeza também. O senhor conhece, teve alguma relação, contato telefônico com Márcio Garcia Mug? Quem? Márcio Garcia Mug. Não sei quem que é essa, né? Qual a frequência com que o senhor encontrava Pedro Bazanella e Maurício? Os dois policiais militares. Ah, olha, cara, Márcio, é outra semana. Desculpa, não entendi. O senhor pode repetir a resposta? Toda semana, ou de 15 em 15, a mulher, cara, Márcio, aquilo é ponte de todo mundo. O senhor tem ou conhece um policial chamado Lázaro? Não, não vou me falar. O senhor disse que as armas do senhor estariam na sua residência, na época, todos moravam na Lúcio Costa 3100, também, que as armas estariam lá, segundo o senhor. O senhor sabe dizer, e o senhor falou que é ali que também ficava o torno, não é isso? Hoje, quem mexe nas minhas prontas sou eu. Sei. Há muito tempo eu faço isso, porque eu já casei de ir ao prontesista, ele me cobrava mil reais para apertar dois parafusos. Então, fica fora de constatação. Hoje eu compro peças na Alemanha, nos Estados Unidos principalmente, e monto as minhas prontas. A única coisa que eu não faço é a parte da fibra. Então, eu vou numa loja especializada, faço a fibra, e monto a prótese do jeito que eu quero e para o que eu quero. Então, eu tenho uma prótese para mergulho, que se for comprar custa 50 mil. Mas eu monto com peças, e inclusive peças usadas, que são quase zero, se tem um arranhão, eu consigo montar com 50 dólares. Ah, então o senhor tinha hábito de fazer esses reparos, essa montagem na sua casa, onde o senhor residia, é isso? Na minha casa, no cantinho da sala, lá, ninguém mexe, só eu. Tem lá uma dezena de pés. Eu compro pé para todo contetivo de solo. Porque quando eu vejo barato, nos Estados Unidos, porque tem um mercado muito grande de usados lá. E eu só comprei, na verdade, a prótese uma vez. Eu comprei ela com preço cheio, preço de Brasil, que foi a primeira que eu tinha que vender meu carro para comprar. Mas depois eu nunca mais comprei. Seu Rony, agora para terminar, o senhor deu ordem para as pessoas se desfazerem das suas armas? Negativo. Sabe de quem partiu essa ordem? Mas quem disse que as minhas armas... Eu acho que as minhas armas foram apreendidas. Sem mais, satisfeita. Ninguém sabe onde estão minhas armas. Mais alguma pela OMP? Não. Assistente de acusação tem perguntas? Não. Defesa tem perguntas? Não. 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 Rony, é o Bruno que está falando. Oi, doutor. Rony, você, em razão da sua limitação da sua perna, você entra em qualquer carro? Você tem mobilidade dentro de qualquer carro? Você tem dificuldade de entrar, enfim, em razão da sua perna? E, naturalmente, também, em razão do seu porte físico? Tem, tem. É totalmente ilimitado isso aqui. Não é... Se eu tiver que entrar, por exemplo, no banco do carro andando, é outro desespero. Porque a perna esquerda, por exemplo, eu não tenho a mão... Eu não movimento ela, se eu for com a mão, com as mãos. Então, para eu entrar no carro, pelo lado... Pelo meu lado direito, o lado motorista, por exemplo, para mim é muito mais fácil. Porque eu simplesmente sento, depois eu conduzo a minha prótese com as mãos. E o meu tamanho também. Eu tenho 1,80m. O meu joelho, por exemplo, o joelho da prótese, ele avança de 15 a 20cm. De 15 a 20. Então, a canela fica pequenininha e eu me adoro depois. É quase... Se eu tiver simplesmente com a prótese, só ela, sem a capa de proteção dela, dá uns 15 centímetros. Com a capa de proteção, dá mais uns 5. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando o senhor tem as suas duas pernas, os seus joelhos, eles estão emparelhados, certo? O meu não. O meu joelho fica um... A retaguarda 15 centímetros do da fãs. Tá. Então, só para eu ver se eu entendi melhor. Entendi bem. Então, o seu joelho da prótese, ele... Se você tiver sentado em 90 graus, ele fica 15 a 20. E sentimos a frente do seu outro joelho, que é normal, digamos dessa forma. É isso? Exatamente. Exatamente. Bom, da nossa parte, é só isso. Você tem alguma outra coisa que você queira falar, que você não falou, que não foi te perguntado? Não, senhor. A doutora Lilian, aí, tem alguma pergunta? Não, doutor. Excelência. A defesa terminou. Então, o senhor Ronilé, o senhor tem mais alguma coisa a declarar? Não, senhor. Não, então tá encerrado. É, você deixa aí o seu like e também deixa no seu comentário, tá bem? Também faça aí sua crítica, para que a gente possa melhorar aqui a qualidade dos vídeos em respeito a vocês. É, também, se você ainda não é inscrito ou não é inscrita aqui no canal, eu peço, faça a sua inscrição, acione o sininho de notificações, para que todas as vezes que postarmos um novo vídeo e estivermos também numa live, você possa ser notificado ou notificada. A você que já é inscrito, já é inscrito, meu muito obrigado. E, também, te peço, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá bem? Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.